Silvia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Tudo bem. As nossas líquias culinárias, nós estamos ajudando você em casa a economizar, não é verdade, Silvia? Com certeza, né? Hoje o que nós vamos ensinar? Nós vamos fazer, eu vou fazer uma maionese básica, né? Que eu faço uma maionese com leite, eu não uso ovos, porque as pessoas às vezes batem maionese com ovo cru, né? Eu não bato maionese com ovo, eu bato maionese com leite. E aí fica uma delícia, fica mais suave e menos perigoso, assim, né? Porque o ovo, eles falam muito da salmonella e tal, e ovo cru, né? Não combina. E depois o Paulo vai misturar uns temperos e fazer ela saborizada. Porque que nem o patê de alho é a maionese? A maionese, você bate depois com os dois dentinhos de alho. Nós vamos fazer com alho em pó. Então, primeiro, vamos ver qual que é o segredinho da maionese aqui do restaurante dos Pimenta Cacilva. Vamos lá. Ó, uma xícara grande, né? Uma xícara grande de leite. Uma xícara grande de leite. O leite? Bem geladinho, ó. Quanto mais geladinho ele tá, mais fácil ele endurece. Ó, dois limãozinhos, ó. Só isso. O leite, olha a dica. Quanto mais gelado tá, melhor é. Liga. E vamos lá. E vai colocando o óleo até dar o ponto. Ah, eu não vou acertar esse ponto nunca, gente. Imagina. Até o óleo seu tá gelado também, né? Isso que eu tô vendo. Gente, vamos mostrar pra quem tá em casa? Vamos lá? Ó. Meu Deus, como ela deu o ponto. Pega, vou pegar um pote. Pega um pote. Opa. Aqui faz ao vivo. Pega um potinho lá, nós vamos colocar um pouco, só pra vocês verem o ponto que essa mulher... Que rapidez. Mostra lá. Mostra lá. Olha lá. Dorinha. Pega o potinho lá pra nós... Gente, vocês viram que é o que é o segredinho? O leite bem gelado, gelado. Tem até gelinho no leite dela aqui. Quanto mais geladinho, mais gelado, ele dá o ponto mais rápido, ó. Gente, que legal. Olha aqui, veja, ó. Peraí, peraí, peraí. Bem pertinho, ó. Ó. Meu Deus, ela deu o ponto certinho. Eu vou colocar em sal. É, eu não pus sal. Você viu? Por quê? Porque agora ele vai colocar os temperos. E faz o potinho. Pra nós colocarmos elas, né? Que ele vai colocar vários temperos. Hã. E aí cada uma vai ser com temperos. Ah, que legal. Tá bom, né? Pode ver. Tem que pôr mais um, né? É, olha lá. Ah, que legal, gente. Mais um. Gostei da ideia. Então quando o povo fala, ai, patê de alho, não sei o que, não sei o que lá, é a maionese. É a maionese. E aí você coloca os temperos que você quiser. Gente doce. E pra pessoal que põe na salada mesmo de maionese? Você bate ela assim, com o limão, sal e tempero a salada. Agora nós vamos, o Paulo vai mostrar, né? O que vende aqui no armazém doce pimenta, que você pode estar transformando num patê de alho e em muitas coisas, tá? Enquanto isso, receitinha do restaurante doce pimenta. Tchau, tchau. 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 sal. Por quê? Porque cada um tem um sabor. E eu acho, eu vou ser bem sincero pra você, você me conhece no A de Hoje, né? A gente aqui no macarrão, no macarrão, a gente faz tudo meio que brando, pras pessoas que já gostam. Isso, a pessoa complementa. Na nossa casa, a gente já faz com o nosso temperinho, um pouco mais assim. Você entendeu? Então, quando a pessoa vai pra sua casa, você faz o seu tempero, dá as dicas. Quando você for na casa dele, você vai experimentar o tempero dele, tá? Esse. Isso daqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse seria o de alho. O que nós vamos fazer? Vamos misturar bem, tá? E aí você me fala, se ele tiver fraco de alho, o que a gente faz? A gente acrescenta mais alho. Você entendeu? Ah, tá fraco de sal. A gente acrescenta um pouco mais de sal, tá? Ó. Um pouquinho de sal. Tá aqui. E sei que você também não gosta de certas coisas. Quando você não gosta, você fala, né? Tá pensando em fazer um com banana, tá? Sai pra lá. Eu já vou implementar ou depois a gente experimenta todos? Se quiser experimentar um comakat sede, fique à vontade. Se quiser experimentar um comakat. Se quiser experimentar o de alho, esse... Vamos lá. Tá. Vamos lá. Aí, vamos pegar aqui. É isso. Né? Deixa eu cortar um. Esse é o de alho. Eu gosto de um alho, gente. Vê? parece alho mesmo gostei por mim não precisa fazer mas por mim eu queria um pouquinho mais forte de alho aqui eu falo para você você vai corrigindo na sua casa certo? e vai fazendo coloca mais um pouco de alho misturou você que gosta de marcar a receita fazer ela bem marcadinha então você vai colocando na sua casa coloquei 10 gramas de alho, ficou fraco coloquei 20, para um tanto de maionese você entendeu? aqui vamos misturar parabéns adorei aprovado que petisco legal para você fazer na sua casa você pode fazer na sua casa você passa aqui no armazém das pimentas compra os ingredientes e faz na sua casa aquela maionese que você come em algum lugar está ali aqui eu ensinou a receita da maionese é só acrescentar e agora? agora eu quero esse que é o que? esse bloco daqui é uma experiência e você vai ser minha cobaia vocês estão vendo vocês estão vendo vocês estão vendo por isso eu vou começar com um pouco porque a gente tem que ver o resultado que vai dar mas eu acho assim gente se você tiver a oportunidade venha conhecer o armazém das pimentas vem ver o que nós temos em matéria de tempero para você se divertir no domingo tem muita gente que gosta tem muita gente que não muita gente gosta de sair já vai em determinado lugar come tem muita gente que gosta de fazer em casa você já foi na minha casa várias vezes né você viu como que é a coisa lá eu peguei muito até mas ainda eu prefiro você prefere do alho agora qualquer outro que tem aí aqui eu tenho páprica picante quero essa páprica picante pode pôr pode pôr pode coisa forte vamos ver então vamos fazer com esse tanto que tem mais ali para a gente fazer por isso que eu não acerto na cozinha porque eu sou exagerada depois não fica bom porque não pode ser exagerada tem que é o pouco vamos ver como é que vai ficar vai eu acho assim sabe você faz em casa você vai testando a sua receita eu gosto na minha casa de brincar bastante assim sabe eu falo brincar porque em casa não é não gostou da páprica é assim ela não fica uma coisa marcante quem não gosta de coisa marcante gente e ela é meio apimentada ela é a páprica picante ela é apimentada por isso é aquela que depois você sente o gosto você sentiu depois o gosto agora uma cervejinha vai bem nossa maravilhoso eu sento o gosto depois o negócio aí você está vendo como que é a coisa ó não vamos deixar depois essa maionese vamos para a outra vai essa vai essa eu vou essa isso daqui é mostarda em pó bem mostarda em pó não dá muito sabor olha o negócio lá queima a boca mesmo gente gostoso né você viu que surpreendente que é isso acompanha bem uma cerveja ou não pô nossa eu pus na boca eu não senti nada eu falei nossa mas depois ardeu minha boca é mas é a páprica picante assim mesmo entendeu aí tem de afumada poderia colocar fumaça em pó para dar um gostinho de fumaça assim entendeu é o que eu falo para você ó dá para se divertir bastante em casa esse é isso é mostarda esse não é tão forte não e ele não ele não vai lembrar também aquela mostarda que você compra ele é assim ele é um pouco mais fraco gostosinha ela daria uma cor só assim para fazer um um coisa e agora ah eu quero de limão de limão de limão limão paper vai tem mais duas aqui então de limão limão pode pôr limão aí depois você não vai ficar brava não não olha só ver vai ficar que nem a páprica você que pediu hein vai ficar forte não é pimentada páprica tem pimenta e nem tenha falado para mim né o legal disso daqui é assim nós vamos almoçar onze horas meio dia vai vir a visita vai tomar uma cerveja antes levanta lá oito horas da manhã limpa a piscina prepara o quintal faz o patezinho e deixa descansar isso é limão paper eu gostei mais tá bem forte é você pediu para pôr que você gosta caprichado tá vendo tá forte é você falou que ele é forte gosta de coisa mas eu gostei mas é forte né esse daí podia pôr um pouco menos vai tentando mas eu gosto assim esse daqui isso daqui seria uma coisa assim ó aqui nós temos um temperinho salsa, cebola umas coisas aqui que tem lá no armazém e o legal desse seria hidratar você entendeu hidratar você colocar de manhã ai meu regime você tá querendo fazer regime no doce pimenta né e a hora que a gente acabar a gravação vai sair um macarrão hoje ou não nunca vou embora se é um macarrão é então esse daqui seria mais assim ó tá vendo ele vai dar um um desenho tá vendo ó ele vai ficar aparecendo os ingredientes tá seria mais pra dar uma um agrado na coisa assim ó se eu colocar um pouquinho mais sabor ele vai ser mais fraco e ele precisaria hidratar um pouco mais tá ó não muda muito não não esse daqui o legal seria hidratar e eu acho que o bacana é assim ó tá vendo ó você deixar ó ele aparecendo as coisas que você tá servindo tá ó entendeu o sabor ele é um pouco mais fraco ele teria que dar uma hidratada tal agora pergunta pra mim qual que eu gostei mais qual você mais gostou o de limão 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 o que me surpreendeu a páprica esse daí eu vou responder pra você porque eu percebi quando você comeu você falou assim ah senti nada daí a pouco então Paulo realmente né você e a Silvia que entende de alimentação que nem você falou dá pra brincar na cozinha né é eu falo de brincar assim porque eu acho eu conheço bastante gente a gente, graças a Deus, a gente vive do macarrão, você entendeu? então a gente luta aqui no macarrão, corre e vive do macarrão mas tem gente que acaba não vivendo da cozinha e acaba recebendo as pessoas em casa você sabe disso, você teve a oportunidade eu vou aqui lançar pra você não vai ser agora tem que dar mais um tempinho nós vamos fazer pro final do ano uma receita de costela recheada vocês estão percebendo o que ele falou tudo que ele fala, ele tem que cumprir porque eu sou apaixonada pelo costela a recheada? eu alguma vez prometi, não comprei pra você de maneira nenhuma demorou a picanha, mas saiu no aniversário antes do natal vai sair eu pretendo fazer ela pra pessoa fazer em casa depois, pro natal então a gente vai se preparar porque a costela nós vamos ter que gravar o pessoal sabe como que é uma gravação você entendeu? mas a costela nós vamos ter que gravar porque na verdade a costela demora mais de um dia pra ficar pronta você vai falar assim Paulo, é uma receita difícil pra fazer em casa não, pra fazer em casa não você pega ela num sábado começa e vai terminar no domingo mas eu acho que você vai se surpreender e aí nós vamos fazer no nosso forno em casa nós vamos gravar lá em casa vou amar gente, tá bom então restaurante Doce Pimenta fica onde? o atendente navarro 663 gente, vem pra cá porque essa foi a nossa dica de culinária Doce Pimenta atendente navarroex licenciais eu vou falar com a sualuded